Música Bom dia meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um resumo pra vocês sobre o que vai acontecer agora na última semana do nosso Vitrine 5 A semana 20 é a última semana que vai estar rolando o Vitrine 5 E a gente tem algumas promoções da Tapoera e algumas promoções aqui da Paloma A primeira promoção que a gente tem da Paloma, que vocês já sabem, é a promoção da Eco de 2 litros Então quem colocar 10 Ecos de 2 litros durante toda o Vitrine vai ganhar um produto da distribuição Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês o link do vídeo que a gente conta essa promoção pra vocês Mostra quais produtos vocês vão poder ganhar, tá bom? Então aproveita aí que a última semana é o melhor Vitrine que já saiu até agora nesse ano Então é uma Vitrine que tem tudo pra ter sucesso E as Ecos, tantas pequenas quanto as grandes, tá fazendo sucesso, tá? Tem a de 1 litro, tem as de 500 e tem a de 2 litros que é a mãe de todas, a nossa gordinha, tá? Então aproveita que é a última semana Também foi lançada aí umas lives no Facebook A gente passou pra vocês, líderes e consultoras, a promoção do Turbo Chef Então quem ficou ativo na semana 19 ou vai ficar ativa na semana 20, pode ser ou na 19 ou na semana 20 Vai poder adquirir na semana 21 o Turbo Chef por apenas 99 reais, tá? Então é uma promoção incrível o Turbo Chef na cor roxa Muita gente não tem, muita gente não conseguiu participar do Integrando Corações Mas agora vocês vão poder pegar ele por um preço bem bacana, tá? É um produto que vale a pena Hoje no Vitrine, se eu não me engano, ele tá 195, tá? Vocês tem a oportunidade de pegar ele por 99 E ainda porque não tem um descontinho em si, tá? Então aproveita que pra quem trabalhou na 19 ou vai trabalhar na 20 Se trabalhar na 21, que aí já começa o nosso Vitrine 6 Deixa eu pegar um aqui Já começa o nosso Vitrine 6 Já vai poder na primeira semana dele você pegar o Turbo Chef na cor roxa por apenas 99 Outra promoção que tá rolando é a Super Copa Loma Ela vai começar na verdade, né? Agora na semana 20, na última semana dos 5 A gente já passou pra vocês aí semana passada Eu e o Júnior fomos lá pra Rússia Pra gente conseguir gravar direto do estádio pra vocês Quais foram os requisitos pra vocês participarem Quem é consultora vai poder marcar gol Quem é líder vai poder ganhar jogo, tá? Tá bem explicadinho, depois vocês olhem lá As 5 maiores consultoras que a gente vai chamar de artilheiras Que mais se derem gols vai ganhar um kit Vai aparecer na capa do nosso VPzinho E as líderes cada semana Semana 20 é o primeiro jogo Vai enfrentar outro grupo Na semana 21, quem ganhou cada jogo vai se enfrentar Vai ser bem legal e no fim ainda vai ser muito bem reconhecida pela Paloma No Vitrine 4 a gente lançou uma promoção especial pra Nutrimagic Vocês lembram? A gente lançou também Vou deixar o vídeo aí pra vocês virem As 5 melhores consultoras da distribuição Paloma Em vendas Nutrimagic Ia ser reconhecida com alguns produtos E o grupo campeão também vai ser reconhecido E a gente vai passar pra vocês agora Quem foram essas campeãs, tá? Então vamos lá Dentre as nossas 4 mil consultoras A que ficou em 5º lugar em venda Nutrimagic Antes de tudo, meus parabéns pra vocês que conseguiram, tá? Porque não é fácil estar entre as 5 melhores de uma distribuição inteira Deixa eu pegar o nome dela aqui Vai aparecer aqui pra vocês Foi do grupo Flor de Lis A Lilian Nussi Então Lilian, meus parabéns Você vai estar recebendo na sua caixa Esses dias você veio aqui conhecer a gente na distribuição E agora você vai estar recebendo esse produto aí, tá? Como a 5ª melhor consultora em vendas de Nutrimagic Em 4º lugar Ela não é... Acredito que não é daqui de Sorocaba, tá? Mas ela faz parte do grupo Irassema Que é a parecida Elaine, tá? Então, parecida, meus parabéns 4ª melhor consultora em vendas Nutrimagic Da Paloma, tá? No vitrine 4 Agora você vai estar recebendo na sua caixa Ou a gente entrega pra sua líder, tá bom? Em 3º lugar Ela já vai ganhar a Tupper Caixa aí De 5 litros Então é a maior Então vai ser um presentão também Que você vai estar ganhando E ela, acredito que é de Sorocaba Que ela é do grupo Guerreiras A Ana Virgínia Então Ana, meus parabéns Vai estar recebendo aí Parabéns aí pra todo o grupo Guerreiras Que batalharam muito E agora a Ana vai ser reconhecida Como a 3ª melhor consultora de Nutrimagic De todas as nossas consultoras Aqui da Paloma Em 2º lugar Vai estar recebendo a linda Tupper Caixa De 5 litros E ainda a sensação graciosa, tá? Sensação de 350ml E ela, acredito que não é de Sorocaba também Faz parte do grupo Safira Que é a Catelyn Reis Então Catelyn, meus parabéns Vai estar recebendo aí na sua caixa também Como sendo a nossa melhor Segunda melhor consultora em vendas Nutrimagics No Vitrine 4 De toda a distribuição Paloma Tá? Meus parabéns pra vocês E a nossa campeã em vendas Nutrimagics Do Vitrine 4 Vai receber a Tupper Caixa Mais a batedeira Mais a sensação, tá? Então, meus parabéns Você que vai ser a campeã Você conseguiu ganhar de todo mundo Em vendas Nutrimagics No Vitrine 4, tá? E ela também vem do grupo Iracema Foi a Maria da Conceição Então, Maria Meus parabéns pra você A gente vai estar entregando aí Pra sua líder, pra Angelina Ou a gente vai estar levando pra você Como reconhecimento Da melhor consultora em vendas Nutrimagics Do Vitrine 4, tá? Além das consultoras A gente também tinha a promoção Pro grupo Então, o grupo que mais vendesse Nutrimagics Ia estar ganhando esse conjunto completo Com peças aqui Tem a instantânea Tem a garrafinha térmica Com bastante produtos aí Pra ser sorteado pra todo o grupo, tá? E acredito que foi uma surpresa Porque o grupo que ganhou em primeiro lugar Ele vendeu o dobro do que o segundo lugar vendeu E além disso Elas ainda vão estar ganhando Uma tarde, uma noite Aí a gente vai combinar com a líder Pra participar do Camarino Nutrimagics, tá? Então a gente vai levar aí os produtos pra vocês Pra gente começar cuidando da pele Fazendo a limpeza da pele Depois a gente passa tudo que é Corretivo, base, pó Depois a gente cuida dos olhos Cuida da boca Ou seja, vocês vão sair maquiadas por completo E conhecer todos os produtos da Nutrimagics E o grupo que foi campeão No Vitrine 4 em vendas Nutrimagics Ele vem direto da cidade de Itu É o grupo Irassema Da líder Angelina Irassema que faturou aqui primeiro lugar Com a Maria da Conceição Quarto lugar também com a Aparecida E também faturou como o melhor grupo Então meus parabéns pra vocês Vocês se esforçaram e conseguiram Pegar o primeiro lugar E ganhar aqui como o melhor grupo em vendas Do Vitrine 4 De Nutrimagics Gente, o Vitrine 5 O Vitrine 5 tá terminando agora Mas o Vitrine 6 já traz o rosê A gente vai lançar semana que vem pra vocês O Vitrine 6 Ele traz pra vocês o novo perfume rosê feminino Perfume floral Além disso ainda tem a promoção Que quem adquirir o perfume Vai tá ganhando a garrafinha de 310ml Na cor rosê Tá? É exclusiva pra quem adquiriu o perfume Mas a gente vai falar mais dele semana que vem Se você gostou desse resuminho aqui Não se esquece de clicar aqui no joinha Que gostei E não se inscreve se você ainda não é inscrito E se inscrever aqui no nosso canal, tá? Toda semana aqui A gente da Paloma Tá tentando passar essas informações pra vocês Porque às vezes é tanta promoção É tanta coisa boa com a Tapu Air Pass Que às vezes a gente fica meio perdido Mas agora não A gente vai tentar direcionar E sempre tá lembrando vocês, tá bom? Um beijo Até semana que vem Tchau!